Música Misture tudo e pode agitar O de pimenta bem à vontade Com picadinho de liberdade Joga um bebeiro no rebeleixo E leva o fogo para esquentar Quando estiver no ponto, mexe, reveste e pronto E se você gostou, pergunte um nome só pra mim Chute sete letrinhas, dê uma rodadinha Se você quer saber, eu digo que me canta assim L de levada, A de alegria M de maria e P de beliscada A de assanhada, P de danadinho A de amozinho, vem dançar a prontada L de levada, A de alegria M de maria e P de beliscada A de assanhada, P de danadinho A de amozinho, vem dançar a prontada Pegue um pouquinho de rebolado Um bicidinho pra ser rodado Muda a vontade de entrar na dança Misture tudo e pode agitar O de pimenta bem à vontade Com picadinho de liberdade Joga um tempero no remeleço E leve um pouco para esquentar Quando estiver no ponto, mexe, reveste e pronto E se você gostou, pergunte um nome só pra mim Chute sete letrinhas, dê uma rodadinha Se você quer saber, não siga um nome só pra mim L de levada, A de alegria M de maria e P de beliscada A de assanhada, P de danadinho A de amorzinho, vem dançar a prontada L de levada, A de alegria M de maria e P de beliscada A de assanhada, P de danadinho A de amorzinho, vem dançar a prontada L de levada, A de alegria M de maria e P de beliscada A de assanhada, P de danadinho A de amorzinho, vem dançar a prontada L de levada, A de alegria M de maria e P de beliscada A de assanhada Eu agora vou dizer O que é o paloê É uma dança que eu criei Pra dançar só por você Deixa o coração pular Deixa a emoção prender Cola aqui o seu coxinho Pois quem dança a prontada Nunca mais vai esquecer Palo, 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 palo Palo, palo, palo É uma dança que eu criei Pra dançar só por você Deixa o coração pular Deixa a emoção prender Cola aqui o seu coxinho Pois quem dança a prontada Nunca mais vai esquecer Palo, palo, palo Palo, palito, palo É uma dança que eu criei Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palito, palo É uma dança que eu criei Palo, palo, palo Palo, palo Eu agora vou dizer O que é o valor É uma dança que eu criei Pra dançar só por você Deixa o coração pular Tudo Deixa a emoção prender Cola aqui o seu coxinho Pois quem dança a prontada Nunca mais vai esquecer Palo, 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 palo Palo, palo Palo, palo É uma dança que eu criei Pra dançar só por você Deixa o coração pular Deixa a emoção prender Cola aqui o seu coxinho Pois quem dança a caratinha Nunca mais vai esquecer Palo, palo, palo Palo, palito, palo É, 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 é Palo, palito, palo É, é, é Palo, palito, palo É, 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 é Palos! O que é isso?